Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi e eu tenho o site, o pocblog.com. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um elástico muito facinho, super legal, pra você manter o seu planner fechado, se você usa um planner que não tem nenhum sistema de fecho. Pra esse projeto você vai precisar de 3 metros de elástico fininho, sendo que deve ser 1 metro de cada cor. Esse conjunto eu comprei numa loja de produtos japoneses que chama Quilax e fica em Londrina. Você também vai precisar de miçangas ou pedrinhas com furo que passe pelo elástico, uma chave de fenda pesada e um clips tipo jacaré. Nós vamos começar juntando os 3 elásticos e dobrar eles ao meio. Então nós iremos prender a parte do meio deles usando o clips tipo jacaré e pelas duas perninhas do clips nós iremos passar a chave de fenda para que ela seja a nossa base de apoio pra podermos fazer a trancinha. Bom, a trança que eu vou usar pra fazer o elástico é uma trança com 6 fios. O processo é bem simples se você olhar no vídeo. Você vai escolher a cor que está mais pra fora e passar ela para o meio. Em seguida você vai pegar a outra perninha que deve estar do outro lado da mesma cor e passá-la por cima dessa primeira perninha que você jogou para o meio. Então é só continuar o processo fazendo com as outras cores. Perninha da esquerda para o meio, perninha da direita para o meio por cima da esquerda. Você vai fazer a trança e quando achar que já tem um tamanho bom é só colocar uma pedrinha no elástico e continuar fazendo a trança até que termine todo o elástico. Música Música Para finalizar o projeto é só retirar o grão que vai estar na ponta da sua trança e então fechar o seu elástico passando metade dos fios por dentro da argolinha que se formou. Agora é só dar um nó e cortar as pontinhas com a tesoura. Olha só que prático que foi para fazer esse elástico. Esse que eu escolhi ele tem um charme a mais porque ele ainda tem uns brilhinhos no meio mas você pode usar de qualquer cor e com qualquer estampa ao seu elástico. É super prático para quem usa planners porque ele acaba ficando um pouquinho grossinho, sabe? Então ele mantém tudo junto e bem firme dentro do seu planner. E aí, o que você achou do projeto de hoje? Me fala nos comentários o que você achou. Se gostou, lembre-se de clicar no botão de like, gostei e joinha que fica aqui embaixo dos vídeos. Se você é novo aqui no canal PocTV, então inscreva-se para receber primeiras notificações e curta a fanpage do blog em facebook.com.br Se você quiser me seguir, eu sou o arroba Gabiello no Instagram e no Twitter. Para mais fotos e informações sobre este vídeo é só visitar o site pocblog.com Eu espero que você tenha gostado do projeto de hoje. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri